Ela é piranha, ela é safada Entre quatro paredes ela sente minha pegada Ela é piranha, ela é safada Entre quatro paredes ela sente minha pegada Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, moto a postura de banco Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, moto a postura de banco Gosto que mexia, isso me acima Gosto que dá tapa, deixa manto de piranha Gosto que dá tapa, gosto que dá tapa, gosto que dá tapa Gosto que dá tapa, gosto que dá tapa, gosto que dá tapa Gosto que dá tapa, gosto que dá tapa No rabo dessa safada A NCDs, Alisson Cedês, Creto Music, Globo Divulgações, o moral Ela é piranha, ela é safada Entre quatro paredes ela sente minha pegada Ela é piranha, ela é safada Entre quatro paredes ela sente minha pegada Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, moto a postura de banco Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, moto a postura de banco Gosto que mexia, isso me acima Gosto que dá tapa, deixa manto de piranha Gosto que dá tapa, gosto que dá tapa Gosto que dá tapa, gosto que dá tapa Deixa manto de piranha O alô pro meu parceiro Anderson do Celta Paredão Imperador, Gol Diamante Negro Carretinha vejada E por pancada que é sucesso pai Chegou pancada no ritmo diferente Na batida envolvente bebê Ha 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 Boate fechada só eu e você Ela querendo o meu TBT Boate fechada só eu e você Ela querendo o meu TBT Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Que menina absurda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Que menina absurda Faz o quadradinho Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Faz o quadradinho jogando a porra dessa Buda Tá tipo Night Fripp, só lançando a série, bebê O alô pra sair Califórnia, tamo junto, hein Patrocínio forte, papá João Estútil, moral Quer tomar gelosa, já sabe Cabana do Rubão, tamo junto Boate fechada, só eu e você Ela querendo o meu TBT Boate fechada, só eu e você Ela querendo o meu TBT Boate fechada, só eu e você Tá tipo Night Fripp, só lançando a série, bebê O alô e paixão de CDs Guilherme CDs Itabuna CDs Jonsina, os CDs também tamo junto, hein Há nove anos paridão, só quer doce, só quer bala Quando eu levo pro motel, só pedi tapa na cara Toma sua safada, toma tapa nessa cara Toma sua safada, toma tapa nessa raba O alô pra banda tá rachada, conta o play music e o moral Há nove anos paridão, só quer doce, só quer bala Quando eu levo pro motel, só pedi tapa na cara Toma sua safada, toma tapa nessa cara Toma sua safada, toma tapa nessa raba Toma sua safada, toma tapa nessa raba Quero mandar alô pro meu amigo Fábio, tamo junto hein Marquinho do Paredão de Serra Grande, também tamo junto E põe pra cada que é sucesso pai